Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Quem é que estava com saudade da praia? Hoje eu estou num condomínio fechado, de luxo, à beira-mar, de Capão da Canoa. Quero te mostrar essa casa lindíssima, maravilhosa, 247 metros de área privativa, 450 metros de terreno, casa no condomínio à beira-mar, como você viu no começo do vídeo, o mar está logo ali na frente, gente. Apenas, vamos botar aqui, 300 metros da praia, da orla. Essa linda casa, possui quatro suítes, ficou pronta há pouco tempo, está à venda por um preço especial de R$ 2.250.000. Estuda receber imóvel de menor valor, estuda parcelamento também, gente, tá? Se você tem aí possibilidade de parcelar, ele é bem flexível na negociação. Olha essa fachada imponente, gente, pé direito alto, aquilagem suspensa, aqui é uma das suítes principais. E eu vou te mostrar ela, vem comigo. 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 O detalhe dessa casa aqui, gente, é aquela casa que tem amor à primeira vista. Você sabe quando você entra, olha essa porta aqui, gente. Para começar essa porta aqui, deve ter uns, tranquilamente, uns 3 metros de altura. E quando você entra, lá no fundo, você já enxerga o lago. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Olha que tranquilidade, que paisagem sensacional. Dá um quadro, você tem um quadro dentro da sua casa. Olha que lindo, né? Aqui, gente, então, é a sala de estar. Aqui tem um pé direito alto, 4 metros e meio de altura. Gesso, rebaixamento em toda casa, espera para o split. A abertura de PVC, tá? Tudo isso aqui é PVC. A gente tem tela mosquiteira lá nos dormitórios. Aliás, elas são automatizadas. Piso porcelanato de 1 metro por 1 metro acetinado, tá, gente? Não é polido acetinado quando é esse aqui. Cinza imita cimento queimado. Rodapé também de PVC. E vamos curtir mais aqui a casa. Aqui seria, então, produzida, né? Vamos imaginar. A sala de estar aqui, o sofazão tudo aqui. Pode se colocar, né, gente? Um televisor ou aqui. Aqui uma mesa de jantar. Aqui um espaço gourmet. Para fazer uma ilha aqui. Uma mega churrasqueira. Já vou lá te mostrar. Mais um espaço aqui com uma outra mesa. Que serviria aqui o espaço gourmet. Que é integrado com a cozinha aqui, gente. Ó, aqui churrasqueira. A churrasqueira é gigante. Todo esse espaço aqui para a cozinha. Aqui está o meio de transporte da dona... Não, estou brincando. Estou brincando, estou brincando. Eu ia perguntar se você pode dar uma volta. Mas aí não vou perguntar, né? Porque esqueceu a vassoura aqui. Então a minha colega já ficou lá. Ela não pode dar a volta. Então, esqueceu a vassoura dela aí. Estou brincando, tá, gente? Vamos brincar. Olha só. Aqui é a área de serviço. Tá, gente? Acesso para a rua também. A casa tem espera ali para o junker. Para a água quente. Olha o tamanho dessa churrasqueira aqui, gente. Aqui o espaço para colocar a chapa, tá, gente? Ali está, espera para o gás. Aqui o tijolo reflatário. É só colocar o cobertário de churrascinho para colocar ou o tijolo que você coloca os espetos ou aquela estilo de churrasqueira giratória. Churrasqueira zero quilômetro. Nunca foi usada. Você pode estar inaugurando ela. Então aqui é a parte social. Aqui atrás dela, gente. Deixa eu te mostrar outra coisa que tem uma vantagem nessa casa aqui. Ela vai pegar sol praticamente o dia inteirinho. Agora são quatro horas. O sol está lá, sim. Está um pouco nublado. Um pouco meio neblinoso. O estilo um pouco da serra aqui na praia. Mas olha só. Deixa eu te explicar um detalhe importante, gente. Aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui onde está meu pé. Tem uma estaca aqui. O terreno termina aqui. E você ganha mais espaço aqui maravilhoso aqui, gente. Praticamente é seu. Como é que eu falo para os meus clientes, né, gente? Acho que vocês já ouviram essa frase famosa. A gente faz a piscina no limite e bota as cadeiras para fora. Olha que vista linda, gente. Aqui é para o lago, ó. Sem falar que o mar está ali. Aquela casa branca. Lá está a dona. Vê se eu consigo dar um zoom. Acho que não vai dar. Ali naquelas árvores ali já é o mar, gente. Não vai dar para ver. Olha que vista linda que tem essa casa aqui, gente. Sensacional, né? E, gente, vamos falar sério. 2 milhões e 250. É barato demais uma casa num condomínio de luxo desse. Condomínio tem piscina, academia, salão de festa, piscina térmica, sauna seca e úmida. Tem mercado. Tem um mercadinho aqui, meu cara. Tem segurança 24 horas. Gente, é um condomínio sensacional. O condomínio chama-se Costa Serena. Deixa eu te mostrar aqui as suítes agora. Vem cá. Vamos lá. Aqui é a primeira suíte. Olha o tamanho do banheirão. Essa suíte aqui acho que é a maior. Eu estava fazendo umas contas aqui. Essa suíte aqui tem no mínimo, no mínimo, 25 metros quadrados a suíte aqui. Olha, todo o rebaixamento em gesso. Aqui, olha, espera para cortineiro. Se quiser colocar automação também. Espera para ar-condicionado split. Isso aqui espera também. Espero o pintor tirar isso aqui daqui. Ai, gente. Desculpa aí. Mas tem que brincar, né, gente? Temos que ser felizes, né? Eu brinco. Onde é a felicidade? Aí está Deus. Deus não é tristeza. Alegre-se. Esse é o dia que fez o Senhor de Salmos, né? Então, vamos ficar alegres? Vamos nos divertir conhecendo imóvel. Olha só. Aqui é a segunda suíte. Aqui é o banheiro. E olha o detalhe aqui, gente. Essa janela é gigante. Ela vai praticamente do chão até... Cara, olha, o máximo. Minha mão está aqui, olha. Olha, faltou ainda. Então, a mosqueteira, ela vai, acho que até uns 2,50 de altura. Grande. Bem grande a janela. Diferenciada mesmo. Então, nós vimos duas suítes. Aqui é o lavabo. Aqui é o banheiro das visitas. Olha, todo com porcelanataria. Que imita... Então, essa daqui imita... Esqueci o nome dessa pedra aqui, cara. É um... Preto Via Láctea, se não me engano, esse daí. Olha só, gente. Aqui, a terceira suíte. Olha, vou filmar desde aqui debaixo para você ter uma ideia. Cada pedra tem um metro. Um, dois, três. Três metros e meio. Por dois e vinte. Então, esse quarto aqui tem uns dois, treze metros tranquilamente. Aqui é o banheiro dele. Suíte dele. E aqui tem um detalhe, tipo um nicho, para você fazer um armário sob medida. Aqui é o CD da casa. E aqui, eu acho que é a principal suíte, porque é uma suíte grande. Ela, acho que é um pouco menor que a da frente. Mas ela é grande. Tem vista para o lago. Deixa eu te mostrar aqui, gente. Olha que top isso aqui. Acorda de manhã já aqui, ó. Com... Vistinha para o lago. Olha, e ficou top isso aqui, gente. Não precisa nem porta, ó. Qualquer um consegue pular isso aqui. Olha que vista sensacional aqui da casa, gente. Você coloca a piscina aqui, acorda de manhã, já pula direto na piscina. Já pega o caniço, já vai para o lago, já pesca o peixe, já bota na churrasqueira. Já faz o peixe, já senta para ver TV. Nossa, já faz um monte de coisa. Já cansei já de tanto... Só de imaginar. Ó, e aqui o banheiro, gente, então, da suíte aqui dos fundos, a quarta suíte. Gente, a casa está à venda. É a casa de um cliente amigo nosso. Ele é bem flexível. Ele é bom de negócio. Não deixe de vir ver essa casa, de conhecer esse condomínio. Um dos melhores custos e benefícios de todos os condomínios. Nós estamos falando praticamente 250 metros de casa construída num condomínio à beira-mar. Há 10 minutos. Vamos assim, ó. Há 10 minutos do centro de Capão da Canoa. Vamos botar 15 por causa do trânsito. Não vou mentir por causa de 5. Então, vou botar 15 minutinhos do centro de Capão da Canoa com essa vista maravilhosa. Gente, eu fico por aqui. Obrigado por assistir mais um vídeo. Alegre-se independente da sua situação. Você está vivo. Você é filho de Deus. Amém, gente? Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Bastante saúde, sucesso, felicidade. Semana cheia de boas notícias. Se você tem interesse, chama a gente. O telefone está aqui embaixo na descrição. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto